Aris, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, você vai estar mais focado do que nunca no que é realmente importante e algumas oportunidades inesperadas e positivas irão aparecer no seu caminho. É bom se fazer perguntas, mas você está se cansando mais do que imagina. Humor, você vai saber como olhar objetivamente para os seus estados de ânimo para não ficar chateado. Seu orgulho vai ser útil aqui. Amor, a ousadia pode fazer você ir longe demais. Você vai ver as coisas de maneira diferente se adicionar um pouco de ponderação em suas reflexões e autoexpressão. As coisas estão indo rápido demais. Dinheiro, seja minucioso e pragmático em todos os procedimentos legais e administrativos hoje. Trabalho, os esforços que você puder fazer hoje serão altamente produtivos. Não tenha medo de trabalhar duro. Tenha um bom dia Aris. Até amanhã.